Vou contar pra vocês o que aconteceu. Um menino foi levar uma cachorrinha pra passear. Aí os dois entram no elevador, parte da coleira fica de fora. As imagens mostram as portas se fechando e a cachorrinha sendo puxada até o teto do elevador. Desesperado, o menino se pendura pra tirar a coleira. Olha aí, gente, a situação. O elevador parou de funcionar. Ele e a cadelinha foram resgatados pelo porteiro. Olha aí, gente, o momento exato. Segundo a família, eles não se feriram, mas passaram por um momento de muita angústia. O menino, em vários momentos, a gente percebeu ali nas imagens, claro, por ser uma criança, a gente borrou o rosto dele, mas ele estava muito assustado na tentativa de... Olha ali. E ele foi até rápido e teve uma iniciativa muito rápida em desamarrar a coleira pra que a cachorrinha não se asfixiasse, não acontecesse nada de mais complicado com a cachorrinha.